Música Avante concurseiro, você que tá derramando sangue nos livros louco pra pagar imposto de renda, já ouviu falar em poderes administrativos, vai vem comigo aqui. Se você não ouviu falar, ou se ouviu falar, você precisa revisar, você precisa saber. Poderes administrativos, cai em prova de concurso. Vem comigo, princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Professor, isso mesmo, a administração pública representa a coletividade e ela está acima do mero interesse individual, belezinha? Show de bola? Então por isso que eu tenho os poderes da administração pública. Professor, quais são eles? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder normativo. Professor, eu queria um Redmi de memória pra facilitar a minha vida, porque eu não lembro de todos não. Ó, hipodidivinou, pode derrubar 714.322 de uma lapada só. Hierárquico, polícia, disciplinar, discricionário, vinculado, normativo, que é também regulamentar. Quando eu falo do poder vinculado, meu amigo, a administração pública não tem por onde fugir não. Tem que seguir bonitinho o que tá na lei. Se a lei manda, ela faz. Então é somente seguir aquilo que tá na lei. Poder discricionário, cada um juiz de conveniência ou oportunidade da administração pública, em que ela pode escolher fazer de um jeito ou escolher fazer de outro jeito. Esse é o poder discricionário. Então há a margem de conveniência e oportunidade por parte da administração pública, beleza? Então a administração pública, mesmo tendo a discricionariedade no seu poder, ela vai ter que atender as opções previstas na lei. Por isso que a Maria Silva Zanella de Pietro e os demais doutrinadores do direito administrativo, os administrativistas do Brasil, dizem que não existe um poder 100% discricionário, porque ele sempre tem uma base legal. Isso é grande verdade. Quando eu falo do poder hierárquico, ele é aquele que existe para que a administração pública possa dar ordens, possa fiscalizar as atribuições dos administrados, possa avocar e delegar atribuições. E são essas duas palavras que têm aparecido nas provas de concurso. De repente fala, o ato da administração pública de poder delegar e avocar atribuições é corolário ou característica de qual dos poderes? Você pode ter certeza que é do poder hierárquico. Como consequência do poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar, que é o poder que a administração pública tem de, tendo um vínculo jurídico com alguém, poder aplicar penalidades, poder sancionar os contratados, aqueles que mantêm com ela um vínculo administrativo. Aí eu tenho também o poder de polícia, que eu vou colocar aqui embaixo, para falar ele aqui, ó. Poder de polícia, que é aquele que a administração pública possui para condicionar ou restringir os comportamentos dos administrados. Lembrando que os atributos do poder de polícia são coercibilidade, imperatividade, discricionariedade e autoexecutoriedade. Existe o poder de polícia administrativo e existe o poder de polícia judiciário. Quando eu falo do poder regulamentar ou normativo, parte da doutrina estuda os dois juntos, outra parte da doutrina estuda os dois dissociados. A Banca CESP, que provavelmente será a banca do concurso da Polícia Rodoviária Federal, costuma estudar os dois juntinhos ali, lado a lado, poder regulamentar ou poder normativo. É o poder que a administração pública tem, muitas vezes, para dar fiel execução a uma lei que está obscura, que está incompreensível pelos administrados. Daí surge o chefe do Executivo Federal Estadual Municipal, que pode dar fiel execução a essa lei por meio dos regulamentos executórios ou regulamentos de execução. E o poder normativo, se você quiser estudar ele dissociado do poder regulamentar, basta você ler o artigo 84, ciso 6 da Constituição Federal. Enquanto o poder regulamentar está no artigo 84, ciso 4, o poder normativo está no 84, ciso 6, onde a gente fala dos decretos autônomos, que servem para organizar a administração pública. Então eu quero que você leve para a prova. Aí pode divino, regra de memória, sabendo quais são os poderes que regem a administração pública e sabendo que estes correspondem simplesmente à obediência ao princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Beleza? Espero ter ajudado você nessa caminhada que é gostosa, é difícil, é complicado, mas, meu amigo, o sabor da vitória vai ser muito melhor. Espero você a qualquer momento. Até breve.